Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos com mais um guia de Oxygenor Included, já fazia um tempão já que eu não fazia um né, mas hoje vai ser simples tá, vai ser rápido, não vai ter números na tela, não vai ter não, é só uma prova de conceito né, do que acontece atualmente no jogo a respeito da lâmpada de mercúrio, e depois eu vou comentar um pouco do porquê que isso é importante entre aspas né, então o que acontece aqui, eu fiz um setup aqui que ele está dividido da seguinte maneira, aqui nós temos o nosso, como é que eu posso dizer, o nosso controle né, que é o reservatório de líquido né, com, deixa eu ver aqui quantos canos deu, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 canos tá, cada cano claro vai carregar 10 quilos né, e aqui nós temos um reservatório, né, que tem ali mais, é, 20 quilos de mercúrio dentro dele né, e os demais, é se eu não me engano eu coloquei a mesma quantidade em todos, é, 6 aqui 40, é, é, eu coloquei a mesma quantidade em todos os reservatórios, então o que vai acontecer, todos os reservatórios aqui vão soltar a mesma quantidade, é, de mercúrio tá, e aqui nesses caras aqui, eu coloquei o seguinte, eu coloquei alguns, algumas válvulas de líquido, certo, e essas válvulas de líquido aqui, elas estão setadas pra ir diminuindo de 5 em 5 gramas, então você vê aqui as que é 130 gramas, 125, 120, babababababa, vai embora, até chegar lá embaixo, ó, 60, 40, 20, e aqui, daqui pra cá já não conta mais, e depois eu explico melhor porque que não conta mais do 65 pra baixo, tá, e aqui embaixo eu fiz a mesma coisa, porém, utilizando o sinal do temporizador de automação, tá, pra ligar e desligar o, a lâmpada, tá, e eu coloquei da seguinte maneira, o primeiro sinal aqui é de 10 segundos, e depois 10 segundos desliga, 5 segundos ligado, 5 segundos desligado, 1 segundo ligado e 1 segundo desligado, e depois eu vou diminuindo de 0.1 em 0.1 todos, tá, até chegar a 0.1, chegando em 0.1, eu repeti mais 4 vezes, só pra ter uma boa visualização na hora que eu for fazer o teste, certo, e aqui eu começo a subir de novo, ó, de 1 pra 0.9, e depois eu vou diminuindo o tempo desligado, mas mantenho o tempo ligado de 1 segundo, ó, certo, até chegar aqui, quando chegar aqui, aí eu começo a diminuir o tempo do ligado, tá, até chegar a 0.1 de novo, né, que no caso é o 0.1, 0.1 que já tá lá atrás, certo, eu vou aplicar esse teste aqui, é, na velocidade 3, tá, porque eu não vou colocar velocidade debug, porque quando você utiliza a velocidade debug, os ticks do jogo, eles meio que acabam dando uma encavalada, tá, eu vou mostrar isso depois com um pouco mais de calma, mas agora eu só quero mostrar pra vocês como é que vai funcionar todas essas lâmpadas aqui sendo ligadas ao mesmo tempo com a mesma quantidade de mercúrio disponível, tá, eu vou colocar aqui no modo de visualização de iluminação, tá, já estão todas ligadas, porque já, eu já tinha soltado a pausa aqui, mas todos ficaram com a mesma quantidade, e vocês já reparam aqui, ó, que tem algumas que nem acenderam, tá, essas aqui não contam porque eu coloquei, eu pulei elas, tá, e elas tão com a quantidade máxima aqui, ó, tá, tá vendo, elas tão com 10 quilos aqui, por isso que elas já tão acesas, mas é importante mostrar pra vocês aqui, ó, que dos 65 gramas pra baixo, 60 gramas pra baixo, não adianta diminuir a quantidade da válvula, tá, porque não vai ligar, a lâmpada não vai conseguir aquecer, mesmo que você ligue a lâmpada no máximo, essa lâmpada, ela vai ir diminuindo a iluminação, já nos 65 gramas pra cima, essa lâmpada sim vai conseguir manter a iluminação e vai conseguir subir essa iluminação, mesmo que a lâmpada esteja desligada, que nessa aqui estava desligada, atualmente ela está com 5.800 lux, tá, e aqui embaixo vocês vão perceber que todas aqui praticamente já estão com a iluminação máxima já, tá, algumas estão um pouquinho diferentes, mas eu vou mostrar pra vocês, soltar o teste aqui pra vocês aqui, tá, e eu vou acelerar o vídeo na edição, tá, eu vou acelerar o vídeo na edição e depois eu vou explicar o que aconteceu, vamos deixar rolar aqui, vou acelerar o vídeo umas 10 vezes na edição. Bom, acredito que seja o suficiente já pra vocês terem ideia aqui do ocorrido, porque que eu já voltei agora antes de que todas as luzes apagassem, todas as luzes se apagassem, né, porque eu já consegui demonstrar pra vocês aqui na prática, né, que se você colocar a válvula a 65 gramas, né, com a luz acesa, ela vai conseguir manter essa luz acesa, certo, com uma economia maior de mercúrio, porque vocês viram que todas foram apagando até apagar a última de 65. Qualquer valor abaixo de 65, as lâmpadas vão ficar assim, ó, você vai ter uma economia realmente de mercúrio, vocês vão ver que tem mercúrio ainda aqui, ó, tá vendo, ó, ainda tem mercúrio aqui, só que não tem iluminação suficiente, né, ou seja, abaixo de 65 gramas, você vai economizar, mas você não vai ser capaz de manter a iluminação. E aí a gente vem pro motivo desse vídeo aqui, que é a questão da automação, né, se vocês olharem aqui, vocês vão perceber que já acabou aqui, só que aqui acabou depois, né, mesmo aqui gastando 10 e voltando 10, ó, de 10 segundos ligado e 10 segundos ligado, mesmo assim iluminou, mas não foi o suficiente, 5 segundos também iluminou, mas não foi o suficiente, né, aqui 1 segundo ligando e 1 segundo desligando, aqui nós temos 0.9, 0.9 e a iluminação aqui está, tá vendo, ó, fraca, ó, aqui também, então esses números aqui não importam pra gente, quais são os números que importam pra gente nisso aqui tudo aqui? Esses daqui, ó, essas iluminações aqui que estão altas, tá vendo, ó, quais são os valores que estão setados nesse aqui que a iluminação tá alta? 0.1, 0.1, que é o menor tique possível no jogo atualmente em termos de temporizador, né, então isso aqui, ele afeta diretamente o game tique do jogo, por isso que não dá pra colocar na velocidade debug pra fazer esse teste aqui, e aí fica uma dúvida minha, qual que vai ser o impacto de uma automação dessa numa base late game? É difícil fazer essa estimativa, é muito mais fácil ter uma base no late game e fazer esse teste, tá, mas os testes aqui, a princípio, eles demonstram que a automação ligada no 0.1 e 0.1 vai manter isso aqui aquecendo, né, vai manter isso aqui aquecido, tá vendo aqui, ó, já tá a 60K a iluminação, né, ele mantém essa iluminação, né, de 60K, tá, com um gasto muito menor, se você, se eu puxar aqui pra trás, ó, vocês vão ver aqui que ainda tem algumas lâmpadas aqui, ó, essa aqui tá 0.2 pra 0.1, mas se eu colocar aqui, vocês vão ver, ó, que só tem 4kg aqui dentro de, é, mercúrio aqui dentro, enquanto as lâmpadas que estão a 0.1, ó o tanto de mercúrio que ainda tem aqui, ó, ó o tanto de mercúrio que ainda tem, essa aqui não conta, porque ela tem bastante mercúrio, mas ela não consegue manter a iluminação, tá, que é a de 0.3 pra 0.3, a 0.3, a 0.4, às vezes ela até mantém, mas é o que eu falei pra vocês, depende muito da, da distorção do tempo que tá na sua base, porque quanto mais, quanto mais não, né, quanto maior a base, maior vai ser essa distorção de tempo e pode afetar o game tick pra você, né, do jogo, então, vamos lá, eu tô a 60.000 lux aqui, né, nessa lâmpada aqui, que elas estão 0.1 a 0.1, ó o que vai acontecer se eu colocar a velocidade de debug, ó, vou ativar, ó, vocês repararam o que que tá acontecendo? É a mesma coisa, não mudei nada a inserção, eles tão ligando e desligando, tá vendo, ó, mas com a velocidade de debug, ó, o temporizador aqui ele não consegue, enquanto este aqui, ó, que tá a 60k de lux, tá vendo, ó, ele fica meio bugado, fica meio bugado, fica meio maluco o negócio, e esses daqui, ó, que tão a 0.4, tá vendo, 0.3, tudo fica meio bugadão, então a velocidade de debug não dá pra usar, a partir do momento que eu cancelo a velocidade de debug, né, volto aqui, a velocidade aqui é o normal, o que que vai acontecer? Vai voltar de novo o tick aqui é o normal e essa lâmpada aqui vai voltar a ligar de novo, ó, tá vendo, ó, voltou de novo a aquecer, ó, e ela vai chegar até o 60k de lux de novo, então, a princípio, tá, o temporizador de 0.1 ligado e 0.1 desligado é mais econômico do que qualquer configuração de válvula, certo? Isto posto, fica claro aqui também, né, que nas automações aqui de, é, mais tempo ligado e mesmo tempo desligado não é mais econômico e mais tempo ligado e menos tempo, é, mais tempo desligado e menos tempo ligado, a lâmpada nem aquece, então, retira da equação essas duas possibilidades, tá, só funciona com os tempos ligado e desligado praticamente iguais, certo? Então, o 0.1 ligado e o 0.1 desligado, né, o temporizador, nessas configurações, é, muito mais eficiente em termos de economia de mercúrio. Aí, nós vamos pra segunda parte do vídeo aqui, que é por que que eu devo economizar o mercúrio, Marcelo? Vamos lá. Vamos lá, primeiramente, é importante salientar que o minério de, minério não, desculpa, o mercúrio, né, ele só vem disponível em dois lugares do jogo, tá, o primeiro lugar é o bioma inicial do, do planeta da DLC, né, da, da, da Frozen Planet, certo? E o segundo local é nesse asteroide aqui, ó, nesse asteroide aqui, ele é o único local que vem mercúrio, né, e ele vem também o cinabar, que vira mercúrio, né, se você, é, derreter ele, tá, então, não é muito, não é que não seja renovável, tá, você consegue pegar daqui, ele vai ser renovado, mas se você parar pra pensar, você só tem 26% de mercúrio nesse asteroide aqui, e dependendo do tamanho da sua base, de como você tá consumindo esse mercúrio, não vai durar nada, tá, então é um recurso aí bem limitado, né, no seu late game, que a princípio não é bem renovável, tá, você vai sofrer um pouquinho, e ele nunca vai tá muito perto do seu asteroide inicial, também tem esse outro pequeno detalhe, certo? Mas por que que é importante, Marcelo, fora, fora o fato dele não ser facilmente renovável, ele é, mas, né, é um pouco trabalhoso de pegar esse recurso, é porque ele é o único produto que você pode utilizar pra ligar a lâmpada de mercúrio, é claro, porque ela só aquece com o mercúrio, né, e por que que isso é tão importante? Temos aqui alguns, é, detalhes aqui, né, de por que que ela é importante, vou soltar a pausa aqui, né, aqui nós temos um setup, um setup, né, de painéis solares com lâmpadas de mercúrio, que não era pra ter automação nenhuma aqui, aqui nem aqui, ó, é pra tá assim, aqui em cima nem ligou, por quê? Ah, tá desconectado aqui, pronto, agora sim, aqui vocês já vão perceber, certo, que a iluminação tá chegando aqui, ó, bate aqui a iluminação total, duas lâmpadas por, por painel solar e duas lâmpadas por painel solar geram a potência máxima do painel solar, que é 380 watts, se você ligar só uma lâmpada no painel solar, é claro, né, que ele vai te devolver aí só metade da eficiência, né, e aí entra de novo o que que a gente comentou no começo do episódio, aí você consegue, né, colocar aqui a 0.1 e aqui embaixo a 0.1 também, certo? Dessa maneira você consegue fazer com que as lâmpadas mantenham a iluminação com uma economia maior, tá, vocês vão ver que de vez em quando dá uma parada aqui no... no mercúrio que tá vindo por esse cano aqui, então esses dois aqui, ó, eu não sei exatamente de quanto é a economia, tá, mas eu sei que é bastante, eu não fiz o cálculo de quanto, é que também não importa, o mais importante é ser econômico, gente, não importa a quantidade, o que importa é que é comprovado que é mais econômico utilizar a automação ou as válvulas pra limitar a quantidade de mercúrio que chega até as lâmpadas, tá, então vocês vão perceber aqui, ó, que as duas estão mantendo praticamente a mesma coisa, tá vendo, até que tá com 7 watts a menos do que essa aqui, mas é irrelevante pra quantidade de mercúrio que você tá economizando, tá, e aí fora esse daqui você tem mais essa outra possibilidade aqui embaixo, aqui, ué, cadê? Aqui, ó, você tem essa outra possibilidade que é mais econômica ainda, deixa eu colocar aqui pra ela acender no máximo, aqui, certo? Que essa daqui é mais econômica ainda, tá, porque essa aqui com uma lâmpada de mercúrio, é, o cálculo dessa aqui, ela vai gerar aqui, ó, ela vai gastar 120 watts, certo? Vai consumir, vai consumir 120 watts, tá, vai gerar 380, o que vai te dar uma sobra aí de 240 watts, 260 watts, desculpa, né, esses 260 watts são livres, tá, enquanto você tiver mercúrio, você vai gerar esses 260 watts, então se você colocar 4 painéis solar na sua base com mercúrio dando a entrada dessa forma aqui, com a quantidade de mercúrio que vem no bioma inicial lá do planeta lá, você vai ter praticamente 1000 watts grátis sendo gerado o tempo, grátis não, né, 1000 watts sendo gerados o tempo inteiro ao custo baixíssimo de calor, tá, porque não gera quase nada de calor na lâmpada de mercúrio, ela gera 1000 unidades de, de, de calor, o que numa base aí no gelo não é nada, mesmo numa base quente também não vai fazer muita diferença, tá, agora você imagina, tipo, você colocar muitos painéis solares fazendo isso, tá, então aqui você vai ter uma economia, é, de 260 watts por painel, quanto, enquanto aqui embaixo, no, com os foguetes, né, com o painel solar de foguete, aquela que você vai precisar de um pouco mais de pesquisa pra chegar até aqui, tá vendo aqui, ó, os três primeiros ficam a 60 watts, os três seguintes ficam a 47 watts, ponto 7, quase 48, e o último fica a 31.8 watts de geração, tá, tudo isso aqui com uma lâmpada só, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica a iluminação aqui, ó, tá vendo, ela dá sete blocos de iluminação, na verdade ela dá oito é que o dela não conta, né, não dá pra pôr uma lâmpada aqui, mas ela dá sete blocos de iluminação e todos iluminam o painel solar, Marcelo, e quanto é que fica a economia aí, quanto é que fica a geração de energia? Gasta realmente um espaço considerável, porém o cálculo fica da seguinte maneira, aqui fica 300 e... 355 watts, vai, fica 354.9, mas vamos arredondar pra 300 e... 355, aí menos 60 watts da lâmpada, né, menos 60 watts, vai dar 294 watts, praticamente 300 watts grátis de eletricidade por setup desse aqui, por lâmpada, tá, nesse daqui é um painel solar, é um painel solar pra cada duas lâmpadas com economia, com economia não, né, com a geração de 260 watts, esse aqui nós estamos falando de uma lâmpada só, tá, com uma saída aí de quase 300 watts, né, 295 watts, ele vai soltar, então esse setup aqui gera muito mais eletricidade do que esse setup aqui, é claro que ele é um pouco mais trabalhoso, mas você vai ter uma geração de energia muito maior, então aqui, nesse aqui eu tô praticamente gerando aqui só a custo de pouquíssimo mercúrio, né, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ó, 1.8 watts eu tô gerando aqui, isso aqui deixa ligado um... um resfriador aquático sem parar aí ainda com sobra de eletricidade, aí você fala assim, tá bom, Marcelo, mas economizar mercúrio pra isso, pô, eletricidade não é problema do jogo, pô, pra que que você tá falando um negócio desse aí, então, é importante porque o mercúrio, ele vem pra isso aqui, ó, deixa eu passar o tempo aqui porque eu quero mostrar elas funcionando. Estamos falando das Bombon Tree, é claro, né, porque precisamos delas pra conseguir criar as focas, né, e as focas são sinônimo aí de... da banha, né, que elas soltam quando morrem, e bastante etanol gelado, tá? Qual que é a importância do etanol gelado? O etanol, ele já sai na temperatura correta pra você mandar pra uma estufa de pluma squash, certo? Então, você consegue manter a sua estufa de pluma squash com o etanol que sai direto das focas, tá? E aí, pluma squash dá muita caloria, você consegue manter sua base por muito tempo, economizando o máximo de mercúrio possível para as lâmpadas que, é... iluminam as suas Bombon Tree, né? No caso aqui, eu tô usando um setup aqui que é roubado, né? Esse setup aqui, ele é um setup que só é possível fazer no debugger, porque não tem como você plantar a árvore no... no bloco de janela, mas você pode fazer dessa forma, você pode colocar na jardineira, né? A jardineira, a lâmpada vai atravessar ela e vai atravessar os blocos abaixo e vai chegar da mesma forma, ó, só que tem que ter, né, essa altura aqui, tem que ter quatro de altura, cinco, né? Contando com a lâmpada. E aí, nesse daqui, você consegue a iluminação máxima, que é 10k de lux, né? No caso, a última iluminação aqui ilumina a parte de baixo aqui, ó, a 20k. Então, você consegue iluminar duas Bombon Tree com uma lâmpada só, né? E duas Bombon Tree, e se eu não me engano, é... são duas focas pra cada Bombon Tree. Então, com uma lâmpada, você mantém quatro focas com duas árvores, certo? Só isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tá aí o motivo de ter que economizar, que é interessante, né, né? Que tem que economizar, que é interessante você economizar o máximo possível o seu... o seu mercúrio, né? Porque vem bastante, mas uma hora ele vai acabar, então quanto mais você retardar, ele acabar mais, você vai conseguir extrair do mercúrio na sua base, né? Lembrando que a lâmpada de mercúrio foi inserida no jogo praticamente às pressas, né? Porque colocaram o mercúrio no jogo e não tinha nada, né? E depois passou por vários, vários balanceamentos aí. Mas atualmente, o nosso maior problema mesmo com a Bombon Tree, é claro que é a neve, né? A neve é um problema ainda, é... porque se você plantar, você tem que fornecer neve pra Bombon Tree. Claro que você pode utilizar ela no módulo selvagem, né? Só que aí vai quatro vezes menos ela vai produzir, né? Ela não vai utilizar neve, mas vai produzir quatro vezes. Então você precisa de quatro Bombon Tree pra uma. Só que de qualquer maneira, mesmo que ela seja selvagem, ela tem que tá iluminada, né? Pra produzir o néctar e você poder alimentar suas focas. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Isso aqui é só mais um guiazinho básico aí pra vocês entenderem do porquê eu vou fazer isso aqui na série, né? Se eu soubesse antes, é claro que eu já teria economizado o mercúrio antes, não teria nem escavado, né? Mas vocês entenderam. A gente se vê no próximo guia. Valeu. Falou! What's in the end? What's in the end?